Novena da Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Amém. Ó Santa Cruz, cruz bendita onde a humanidade foi redimida e o Filho do Homem teve suas mãos transpassadas e teve seu peito aberto de onde jorrou água e sangue. Ó Santa Cruz, instrumento de morte e de castigo, mas que no sangue do Redentor se tornou sinal de nossa salvação. Ó cruz bendita, chave de nossa eternidade, coroa de nossa salvação, na cruz do Senhor eu coloco estas intenções. Faça seu pedido. Amém. Jesus, eu me coloco na tua cruz, contigo viver, contigo morrer, para contigo ressuscitar. Ó Jesus, cujos ombros foram abertos por feridas pelo peso da cruz, feridas causadas pelo madeiro, mas também pelos nossos pecados. Se a cruz pesar, Senhor, seja nosso sirineu, se a cruz pesar e nós cairmos, Senhor, nos ajude a levantar, a enfrentar nosso calvário e a enfrentar a nossa dor. Jesus, contigo quero viver, contigo quero morrer, para contigo ressuscitar. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Jesus, faça correr, desse teu lado aberto, rios de misericórdia sobre nós. Jesus, cujos braços abertos foram dilacerados por amor, teu corpo chicoteado, teu rosto desfigurado. Lançai um olhar de misericórdia sobre nós. Nossa Senhora das dores, que tanto sofreste ao ver teu filho flagelado, escarnecido e morto para nos salvar. Acolha as nossas preces. Mãe amável, ajuda-nos em nosso calvário, e concedem-nos uma verdadeira contrição dos nossos pecados, e uma sincera mudança de vida. Amém. Terminamos o sexto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.